Jesus no Velho Testamento. No vídeo de hoje, um artigo escrito por Ernest Calafate e publicado no Jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1989. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Quando pregamos o Evangelho para o povo judeu, deparamos com uma objeção comum se Jesus é o Messias, porque seu nome nunca apareceu em nossas Escrituras. Uma boa resposta é que muitas profecias messiânicas não dão ao Messias qualquer nome. Em Isaías 53, por exemplo, ele é chamado simplesmente de meu servo ou meu servo o justo. Em outros casos é tratado apenas pelos pronomes ele e dele. Em Isaías 2, repetido em Miquéias 4, o Messias reinante é aludido somente pelos pronomes e a sugestão para o Senhor nos primeiros versículos não aparecem. Em Isaías 2, repetido em Miquéias 4, o Messias reinante é aludido somente pelos pronomes e a sugestão para o Senhor nos primeiros versículos não parece consistente. Nem ainda aqui qualquer nome é assinalado. Nenhum nome é dado ao Messias nas profecias dos Salmos 40, 45 ou 110. Em Isaías 9, 6, onde se lê seu nome será, os termos que se seguem são mais objetivos descrevendo a maravilhosa pessoa do Messias. Títulos honrosos, talvez, mas não seu nome pessoal. A profecia em Isaías 7, 14, dá ao Messias um nome Emmanuel, traduzido Deus conosco. Jesus não usou este nome na sua primeira vinda. Há uma razão para isso. Provavelmente esse nome não seria respeitado e fosse antes profanado. Sem dúvida, Emmanuel será seu nome quando ele se apresentar como o rei dos reis. Então, certamente, Deus estará conosco e será honrado como tal. Há, porventura, alguma sugestão no Velho Testamento de que o nome do Messias seria Jesus? Certamente há. Uma pequena nota escondida, mas há. Foi um tratado escrito por um irmão cristão hebreu, Arthur Glass, que primeiro me despertou para esta verdade. Mateus nos diz que quando o anjo apareceu a José num sonho, disse Chamarás ao seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós temos de verificar o que essa declaração significa no idioma em que foi falada por entendermos o seu real emprego no contexto atual. Ela é difícil no grego, quanto mais no inglês. Eis o que realmente o anjo disse. Ele será chamado salvação porque salvará seu povo. Há aqui uma espécie de redundância consentida, um jogo de palavras. Desde o movimento contemporâneo, hebreu, cristão ou messiânico, judaico, foi popularizado o nome Jesus. Seu nome original, nós sabemos, é Yeshua, uma forma de Josué, um nome comum no Velho Testamento. É admirável que nosso Redentor não escolhesse para si um nome especial, mas admitisse um nome comum usado por muitos do seu tempo. Ele veio a ser, entretanto, um nome sobre todo nome. Toda sua significação banal e frívola foi gradualmente abolida, com exceção de algumas culturas, e ele se tornou majestoso, mesmo que alguns o queiram profanar. Nós amamos este nome. O precioso nome, muitas vezes blasfemado pelos ímpios, é Jesus. Mas aqui devemos lembrar que a letra J sempre foi uma variante à letra I. De acordo com Webster, ela não foi considerada uma consoante em inglês até o século XVII. Em muitos idiomas europeus, J é apenas uma variante de I como soma da letra Y. Em alemão, por exemplo, o nome de Jesus frequentemente aparece como Jesus, pronunciado Ieso, som fechado do original Yeshua. Yeshua no hebraico é o substantivo formado do verbo yasha, significando livrar, libertar. Enquanto, em algumas circunstâncias na Bíblia, o termo salvação seja usado no contexto secular para descrever eventos cotidianos, o uso preponderante foi teológico, demonstrando o propósito redentor de Deus. No texto hebraico, sempre que a palavra salvação aparece, ela é representada por Yeshua, usualmente com prefixo ou sufixo, ou ambos. Por outro lado, sempre que salvação aparece no Velho Testamento, pode referir-se a Jesus. Assim devemos esperar sempre uma implicação importante diante do termo salvação. É então razoável crer que se trata de Jesus quando o termo Yeshua aparece no Velho Testamento? Seria um tanto forçado generalizar, mas devemos lembrar que há na Bíblia o princípio da dupla referência. Em passagens proféticas há com frequência uma segunda e oculta significação paralela a que se nos depara. Além disso, a salvação divina não é uma abstração, mas uma realidade concreta, inseparável da pessoa de Cristo. É impossível entender o propósito de Deus para a salvação sem que ele esteja ligado a Jesus. Há uma forte indicação de que em muitas ocorrências do termo salvação, está ele indicando a obra que Deus quer realizar através da pessoa pela qual esta salvação pode ser consumada. Podemos apenas concluir que faz parte da cegueira que se abateu sobre Israel o não reconhecimento do Messias, tão evidente nessas passagens. O primeiro uso do termo salvação no Velho Testamento ocorre em Gênesis 49,18. Ele está em curso num contexto marcante, a profecia de Jacó sobre seus doze filhos. A frase na qual ela aparece não tem relação com a progressão do pensamento. Jacó estava homeando cada um de seus filhos pela ordem e acabando de profetizar sobre Dan. De repente, ele quebrou a ordem de pensamento com um suspiro emocional. Eu tenho esperado por tua salvação, ó Senhor. Foi sem dúvida uma exclamação profética. Todo homem justo, antes do aparecimento de Cristo, ansiava pela vinda do Redentor. Há semelhantes anseios pelo Messias em outras passagens. Nos Salmos 14 e nos 53, quase idênticos, a petição ocorre. O escopo do texto é um lamento sobre a corrupção moral da raça humana. Ó se de Sião viesse a salvação de Israel. A mensagem é que somente Jesus pode socorrer a humanidade perdida. No Salmos 119, há um lamento similar. Senhor, eu tenho esperado por tua salvação. Somos tomados de surpresa quando vimos esta profecia à luz de sua real significação. Apresentamos ainda outras passagens. Na oração de Ana, transcrita em 1 Samuel 2, 1. Eu me alegro na tua salvação. Em Jó 13, 15 e 16. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele é a minha salvação. A oração de Davi no Salmo 38 e 22. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. No Salmo 40 e 16, há uma clara alusão ao Messias. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Aqui encontramos uma evidente condenação a Israel no Salmo 78, escrito por Asaf. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Neste caso, a personificação da salvação é quase direta. Entendida dessa maneira, a passagem torna-se um aviso profético para Israel de que eles seriam culpados por rejeitar o seu Messias. Em Isaías 12 e 2, por outro lado, encontramos uma palavra profética para o dia em que Israel receberam o seu Messias. O Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou minha salvação. Um último exemplo, a passagem em Isaías 62 e 11, Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei a filha de Sião, Eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Nesta poderosa profecia, a personificação de Yeshua é sugerida pela colocação dos pronomes seu e dele. Há uma mensagem para o povo judeu que viver os últimos tempos. Ela lhe diz que quando o Messias aparecer, os judeus descobrirão que ele é Jesus e que sua obra, da sua redenção, foi por ele consumada. Não nos espanta que o justo Simão, levado pelo Espírito Santo para ver o menino Jesus, exclamasse Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2, 29 e 30 Há a possibilidade de que parte do espanto de Maria e José diante da profecia de Simão tenha sido ouvir Simão chamando o seu filho pelo próprio nome. Não há indicação de que Simão tenha perguntado antes o nome do menino. Para compreender o mais extraordinário sentido das passagens bíblicas descrito aqui, o leitor tem apenas que substituir Jesus por Yeshua sempre que o seu termo aparecer. Eu apenas perpassei algumas citações, mas o leitor de posse da Bíblia e de uma concordância poderá fazer um fascinante e acurado estudo. O Velho Testamento fala de Jesus de ponta a ponta. Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.